Eu vi cara, pô, eu vi ele chegando já de lado cara, ele não chegou de frente esse carro, é isso que você vai fazer com ele né? Não, não é esse carro né, eu tô experimentando, talvez eu compre esse carro Você vai pegar o 70? Não sei Caraca, é um investimento alto hein cara Não sei Você não vai querer quebrar ele Eu vou explicar o porquê do 70 Olá, são as galerinha do YouTube, eu sou o Portugues e tô começando aqui mais um vídeo pra vocês Rapaziada, hoje, o que aconteceu? O Charles trouxe pra mim um carro pra me experimentar, ver se eu gosto dele, porquê? Eu andei pesquisando, andei pesquisando, pesquisando E o que que acontece com os 350Z que a gente pesquisa na internet? Vende em um dia cara, nem isso, 4 horas, você não comprou naquela hora já era já Teve um cara que eu mandei mensagem, ele falou, não, já vendi Aí O cara tinha acabado de colocar, falou, já vendi Vende muito rápido cara, tem que pegar o 70 que é um pouco mais elite, vai ser mais difícil de vender rápido Não sei, eu vou ver Porque é o seguinte, como eu expliquei pra vocês, aqui em Orlando eu consigo encontrar 350Z da faixa Eu tô vendo isso aqui É Olha, os caras tão, pegou o carro do bar Já puxa, já puxa Não, aí vai ficar um borrachão preto That's fast, Ringo Meu Deus do céu O cara não tá dando um carro desse, mó buzininha de... Pô, de fusca, cara Como eu tava explicando, a faixa de preço que eu encontro do 350Z é normalmente de 3 mil dólares até 8 mil Dependendo do estado do carro, do ano e várias outras coisas que influenciam pra você poder comprar o carro E o que acontece? Eu não tô conseguindo encontrar Então talvez se eu não encontrar, eu vou ter que pegar uma versão superior Que pode ser o 370, mas eu tenho que experimentar pra ver se vale não a pena Porque pode ser que é o mesmo carro e a única coisa que eu vou fazer é pagar mais caro E aí não vale a pena Você vai destruir o carro todo, cara Eu pegaria os 50 mesmo, esperando Porque 70 é no mínimo 12 mil, né, cara? Vai de uns 10 mil a 20 mil dólares Você vai destruindo o drift, cara Não vale a pena, é muita grana 3 mil, é 3 mil, 5 mil dólares Já tá bom demais E o que já tá pagando bem pra caramba No Brasil é 100 mil reais Que 100 mil? Um Z é 100 mil reais, cara 350 é uns 100 a 150 Não, mentira É um 100 mil, mínimo 100 mil É, tipo no mau estado É, dá pra, é Só que, pô, você tá pagando 3 mil, você tá pagando 10 mil reais no carro, cara 4, 10, 12 mil reais, cara Isso que é vantagem Muita vantagem Você pode capotar esse carro que você ainda tem 90 mil ainda pra chegar no Z do Brasil Você tem noção disso? Isso é verdade Você tem muita oportunidade ainda Agora você pega uns 70, já tá mais próximo já do valor Então não vai valer tanto o investimento É manual? O que? É manual, aquele ali? Então, eu não sei, eu não abri ainda, eu tenho que ver Nossa, automático é visto O que? Automático? Que linda pro drift tem que ser manual, tu Mas aquilo não tem que fazer drift Se ele vai fazer o que ele quer fazer com o carro dele Ele não pode fazer drift Vai ficar com dó Ele vai ficar com dó Se ele fizer tudo aquilo que ele for fazer no carro Ele não vai fazer drift É segredo essas coisas que eu vou fazer ainda Hã? Segredo? Por isso que uma semaninha você tem que deixar na minha mão, cara Que? Uma semaninha antes de você colocar as paradas todas Você quer fazer no teu carro Deixar ele bonitão Aí você vai estar com dó de ralar ele na parede Porque o tesão do drift, cara É você passar de lado aqui, ó Lambendo tudo isso daqui, ó Ralando tudo isso daqui, o carro Essa é a vontade que você vai ter que fazer Não, o meu negócio é passar, tipo assim Chegar numa esquina assim Entrar na esquina fazendo drift Nada de encostar perto de parede Nada de ralar o carro O que ele vai voltar pro Brasil? Não é fazer esse tipo de lugar que dá pra fazer não O negócio dele é É, ele vai fazer na esquina ali O policial vai pegar ele e ele vai voltar embora pro Brasil? Não, mas isso aí eu tô falando uma pista Caraca, tu vai pegar uma pista pra não lamber parede? Vou fazer certo Não, você tem que fazer entrando no box de lado No box da pista Não, você tá achando que é desafio em toque É veloz e furioso Não é essa a tua intenção? É fazer drift Já falei que ele vai ficar com dó Já falei que você não vai sair daqui Você vai sair daqui devagarzinho Não vai fazer nem aquela rotatória um drift Não pode Aqui é a rua Aqui é a cadeia, sabia? Se o vizinho chamar o policial O policial vir aqui Tiver a câmera de segurança filmando Da cadeia Aí fala que é do Charles Olha ali Você não percebeu? Você não percebeu que tem placa de palha Tem sinalização, tem tudo? É uma rua aqui Sim, sim Todos os condomínios aqui nos Estados Unidos Ah, mas aí ele não vai poder fazer nunca drift? Então, por isso mesmo que eu vou pegar a pista Então Quer fazer drift? Fazer em pista Viu? Perfeito Se fizer na rua Você corre o risco O risco já aconteceu o que aconteceu comigo Primeiro dia correndo Já separado Aí, ó Mal exemplo de pessoa Eu vou só, acho que o guardinha foi de boca Não, eu consegui desenrolar, cara Então eu virei amigão dele Ele foi de boca Se ele quisesse Na verdade Na verdade Eu só consegui me safar Porque ele viu que eu era um mongol Porque aqui nos Estados Unidos Não pode sair do carro Primeira coisa que eu faço Sai do carro Eu faço assim, ó Aí o cara Estende, cara Fiquei perdidão Com certeza foi por isso, cara Esse cara não sabe de nada As ilizações vão daqui Ele tem que se dar bem No Brasil já pega você Já manda você colocar a mão no capô do carro Eu fiz exatamente isso Eu saí do carro e fiz isso daqui, ó Aqui no Brasil Eu tô acostumado a ser enquadrado no Brasil Mas aqui não Aqui você não põe isso aí É que é perigoso É perigoso De graça De graça Isso vai rolar O que você fez nos Estados Unidos Não é um tiro Pessoas normais Tipo pra Disney Com comida O que você fez nos Estados Unidos Você também é um tiro Não é um tiro, de boa Ah, diferente, né, cara Ninguém nunca fez isso Você já fez isso aí Tomar um tiro nos Estados Unidos Deus me livre Tá louco? Nem um pouquinho Ah, deixa eu dar um tiro no você Tá louco? Não, é verdade Edu, você não tem mais azar soft? Não, eu preciso comprar Relaxa Tá chegando Porque a gente faz a iniciação Todo mundo tem que tomar um tirinho na mão Todo mundo aqui tomou um tirinho na mão Eu já levei tiro na costa Na canela, em tudo Até no ossinho aqui do pé Ele tomou na mão? Não Então É, ou é tiro na mão ou é choque É É igual fraternidade, tifzão Você tem que entrar aqui Tem que fazer alguma coisa pela fraternidade Nunca viu o American Pie Que tem que fazer 50 coisas Pra entrar na faculdade? É a mesma coisa, cara Você também tomou um tirinho na mão, né? Tomei vários tiros já, cara Ó quem decidiu aparecer em casa Finalmente Oi Tudo bom? E a Motinha Quando vai tunar ela Pra ela correr mais? Mano, tá precisando, hein Vamos tirar o cano dela Vamos colocar uma gasolina boa nela O que dá pra colocar nela Pra ficar mais rápido? Acho que a gente pode trocar o escapamento dela Isso ajuda bastante E talvez o filtro de ar dela Colocar um filtro de ar mais invocado Aí entra mais ar nela E ela começa a dar mais pressão Ah, gostei, gostei Acho que é uma boa Tá ligado que o carrinho do Afri Não te deu nem pro cheiro Nem pro cheiro? Nem pro cheiro Falei pra você que essa era a Motinha? Essa é a Motinha Não tinha como? Essa Motinha Tá bonita agora Tá pintadinha Sim, eu acho que eu vou comprar outra carenagem Pra deixar ela bonitinha Sim, colocar uns adesivos bonitos Talvez Eu tenho que achar agora Você consegue achar pra mim? Te ajuda Fechado então, combinado Mas agora vamos pro que você quer ver Aqui está o 370Z Ele é muito parecido com o 350 O que muda dele do 350 pro 370 Eu acho que é esse detalhe do farol aqui Puxado pra cá e puxado pra cima Esse detalhe muda bastante Mas essa parte aqui é igual A entrada de ar aqui embaixo também Dessa abertura aqui é igual A roda eu acho que é do modelo do 370 Não sei se o 350 é igual Mas eu acho que essa roda é do 370 Então não é do 350 Então essa é a diferença dele E a traseira é a mesma coisa Puxado pra cima Puxado pro lado Igualzinho o detalhe do farol da frente Parece que é o farol da frente Atrás Do apisaço Olha o detalhe desse carro aqui Bonito hein Mas agora como eu falei pra vocês Eu vou dar uma volta Vou experimentar Vou ver como que é Porque provavelmente Ele é a mesma coisa Mas eu acho que a diferença Vai vir no motor Porque o motor deve ser um pouco mais forte Porque assim É igual um computador Eu posso explicar como um computador Porque como eu sei um pouquinho de computador Deve ser a mesma coisa O computador ele sempre vai atualizando E lançando peças melhores Então quer dizer Quando um computador é mais novo E tem peças mais novas Quer dizer que provavelmente Ele vai ser melhor Que o seu computador antigo Pode ser que o seu computador antigo Tenha um setup incrível Não sei o que E esse novo Não seja tão bom Mas a tecnologia dele É mais avançada E isso quer dizer que Ele vai ser um pouquinho melhor Acontece a mesma coisa com os carros O motor se desenvolve A tecnologia do carro se desenvolve E quer dizer que Às vezes um V8 lá De um carro O V6 novo Pode ser melhor que o V8 Porque tem mais tecnologia E tem mais capacidade de cavalaria Acontece isso Foi o que o Getúlio me falou uma vez Do que? Da macerate do Edu Ela tem um V6 E a Panameira do Edu tem um V8 Mas ele falou que Esse V6 aqui É forte Igual ou até Melhor que o V8 Que tem na Panameira do Edu Ele tá me enchendo o saco Pra jogar League of Legends com ele League of Legends O que você acha De meu novo carro? Esse? É o seu É Esse é o seu? Só um dia E isso é top? Top? Top 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 Ele gostou do carro Isso é legal Quanto de câncer? Hum... Eu acho... 300 270 Não, 300 Oh... 350 100 Não 350 É o V6 V6? Sim 370 370 370 370Z You need to get it tuned More horsepower Yes Engine swap Oh 2JZ Come on, look The motor Ok Falei pra ele aqui Pra gente abrir e ver o motor Porque vamos ver Se é igual Porque eu andei pesquisando No 350Z Provavelmente deve ser igual V6 Então esse aqui É o motor do 370 Olha, como eu falei É um V6 Ele tem Uma saída de filtro aqui Supercharger E outro filtro aqui Air intake Air intake Só que eu acho que ele não é turbo Como ele é V6 Eu acho que ele tem que fazer um supercharger Pra poder colocar a turbina Supercharger? No No? I think it's only... Stock Yes Mas o motor é top Turbocharge I need You need I need You need 2JZ Do you know this? No It's a supra motor Ah 2JZ I got it Swap I know Ele tava falando pra mim Tirar esse motor E colocar outro Mais forte Mas você pode ver que é um motor forte Porque ele já tem uma barra Aqui Pra sustentar o motor Tá quente Ele falou que tá quente Mas ó O motor tá bonito Tá bonitasso O motor desse carro Ele simplesmente falou o que? Ele falou pra mim Fazer um body kit Se eu comprar o carro E é o que eu quero fazer Como eu disse Eu quero tunar o carro inteiro Como assim? Dá pra gente comprar coisas Pra largar isso aqui Pegar uma roda maior E colocá-la mais pra fora A gente colocar toda a saia aqui Colocar também Uma parte do body aqui Trocar também aqui atrás Trocar escapamento Tipo Deixar tunado O que ele tá querendo dizer Mas só que pra fazer isso aqui O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que cortar Essa parte de metal aqui Abrir essa caixa dela Pra poder colocar uma roda maior E ficar mais bonito Então se eu for fazer isso Leva um trabalhinho E como eu falei É muito caro pra mim Fazer isso num carro Por quê? Se eu fizer isso no carro Não vai acrescentar valor nenhum Eu não vou ganhar E também Não sei se eu vou perder Mas provavelmente Tem gente que gosta de comprar Sim Mas é mais provável Que eu perca o valor do carro Então Se eu fizer isso num carro É como a gente diz lá no Brasil É casamento É pro resto da vida Você tá fazendo isso Pra virar seu xodó Pro resto da vida toda E é isso que eu quero fazer Fazer um xodózinho Pro resto da minha vida Porque eu tô querendo fazer isso mesmo Pegar pra drift Colocar a bora E fazer tudo Já que a gente olhou o motor Vamos dar uma olhadinha Dentro do carro Que eu ainda não olhei Eu quero olhar isso aí E ainda quero ligar ele Pra ver o barulho do motor Bom Tamo aqui dentro É Como o Gaba falou Ele é automático Ele não é manual Pro drift Eu preciso de um manual Então esse aqui Se eu fosse comprar Ele não serviria pro drift Ele só serviria pra me deixar ele bonitão E andar com ele por aí Também é uma boa Aí pode ser que eu compre outro carro pra drift Mas Como eu prometi É carro pra drift Tem que ser um manualzão Pra gente poder andar com ele Mas Esse daqui tá bonitaço Tá limpinho Volante Eu achei legal Bonito Com o símbolo do Z aqui O painel dele também é legal Com três coisas ali Essas bolas aqui mostrando Aqui a rotação por minuto Aqui a velocidade Aqui provavelmente deve ser combustível E outra coisa Também tem mais três Indicadores ali Que fica um detalhe bonitão Mano Eu achei top O que é isso aqui? Eu nem sei Ah É uma entrada Pra colocar as suas coisas Mas eu acho que dá pra arrancar isso aqui Isso aqui também pra colocar um DVD Um DVD mais novo Porque esse rádio aqui é bem antigo Ele tem os ares Freio de mão, né? Pra poder fazer drift Agora tá puxado Isso aqui deve ser legal Puxar e fazer um drift com ele A única coisa dele É que ele é pra duas pessoas, ó Aqui atrás não vai mais nada É só duas pessoas Mas é da hora O que vocês acharam? Eu vou perguntar Puxar ele se depois eu posso fazer um teste com ele Se eu posso, sei lá Puxar um cavalo de pau Ver com alguém Se alguém pode dirigir pra mim Mas eu tenho que perguntar se eu posso dirigir Ele só trouxe pra mim olhar o carro Porque é de outra pessoa pra mim comprar E então eu tô só observando Pra ver se eu vou comprar ele ou não Mas eu já desanimei Aqui assim Trocar Trocar esse negócio do câmbio Que eu acho que é mamopula Não sei Trocar isso aqui Mas teria que ser automático Arrancar os bancos também Colocar uns bancos Sparkle Que é uns bancos de corrida E aí arrancar Aqui também eu falei pra vocês Colocar um DVD E deixar irado o negócio E aí ia ficar bonito o negócio aqui Mas eu gostei Achei top 370 é bonito Agora tem que entrar dentro dos 350 Eu já entrei há muito tempo atrás Mas eu não lembro como que é Então pode ser que Seja igual Ou seja um pouquinho diferente Mas esse daqui tá bonitão Até gostei dele Fala meu bom E aí Tiff Oi Me ajuda ali Eu quero ligar o carro Pra ver o barulho do motor dele Bora Quer que eu grave? Me ajuda ali Bora Como o carro tá frio Tem que deixar aquecer um pouquinho Pra mim poder Dar aquela acelerada Pra gente ver o ronco do motor E também do escape Então eu vou ligar ele E a gente abre aqui E vê o motor funcionando Pra ver se tá funcionando direitinho Se não tá fazendo barulho Porque como eu falei Se for comprar A gente tem que olhar tudo Então vamos dar uma olhada Você tá pilantra Você tá pilantra Vamos Ele quer andar Eu não posso Drive Porque Just Olha o carro Rapid Gas Gas O motor é frio Não importa Não Ele quer que eu acelere Eu falei que não pode Porque o carro vai quebrar Vamos Mortuga Vamos Ele não corta a gíria Porque provavelmente O carro tá original Mas agora que eu liguei o carro Olha o detalhe Ligado É laranja Deixa eu ver Apagado É bonito Secret Secret Compartamento Tá, vamos dar uma olhada No motor funcionando Tá fazendo barulho normal Não tá fazendo nenhum barulho estranho Quer dizer que acha que tá bom o motor Tinha que pedir pro Junior Junior que é mecânico Ele entenderia melhor Mas tá funcionando certinho Filma ali o escape Pra ver se faz barulho Eu vou acelerar Você vai acelerar? Lógico Acelera aí pra nós ver É escape original Não vai fazer tanto barulho Chegou Straight pipe Straight pipe You need to É, ele tá falando que eu preciso Colocar um escape direto Pra fazer um barulho Ok, eu paro Portuga Let's go Vamos 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 Fala pra ele que é só Fala pra ele que é um carro pra mim comprar Eu não posso andar com o carro É só pra olhar Ele quer comprar esse carro Ele não pode drive Só pra olhar Só Fala pra ele que é um carro Se eu posso andar com ele Você gostou, né? Até você gostou do carro Achei, até você Eu amo esse carro E eu já saí aqui, ó Puxando aqui Atropelaria todo mundo Tá louco? Cadê a chave? Tá contigo? Não, tá ali dentro Coloca essa luz na minha cara Que lembra os tempos Que eu fui parado Tô brincando Mas o que você achou do carro? Cara, eu achei malnável Acho que ele devia pegar Tem que ser o Z, cara Não importa se é o 50 ou o 70 O que você preferir Mas aqui só de colocar no D E começar a puxar Eu já vi que ele já sai cantando É porque, ó Você lembra que eu falei no vídeo passado? Não sei se o pessoal viu Foi o vídeo que a gente foi lá naquele estacionamento Que só tinha 370? Sim, sim Então É por isso que eu falei Eu vou ver algum entrar Porque como lá não podia funcionar Não pode dirigir Só pode dar uma olhada Só pode dar uma olhada Eu pedi pra vir com esse aqui Mas só que o Douro não deixou eu andar Eu vou ver se eu falo com ele Pra ele poder andar E a gente ver Dá uma voltinha com ele Pra ver se tá bom mesmo Você que manda É, eu desligaria a câmera E andaria um pouco O Dono não vai saber Mas eu queria mostrar Eu queria mostrar pra galera também Tô brincando, tô brincando Pede pro Dono e mostra No dia seguinte Quando ele puder E eu acho que vai ser show O que você acha, Busão? Acho que uma voltinha Ele não vai negar, né? Eu acho que não, né? Porque ele quer vender o carro, né? É, não Se ele tá interessado Quem quer comprar Tem que dar uma volta Pra testar antes, né? É, mas é que tipo Você sabe como que é Os caras aqui Os caras Eu não quero deixar dar uma... Porque assim O pessoal já viu um vídeo meu Da BMW Que eu saio dando cavalo de pau Então tipo Saindo arrancando pneu ali Canta pneu Então você não é um bom Piloto com essas coisas Pra fazer um test drive Não É um bom anfitrião Vamos dizer assim É Mas pede por favor Acho que ele diz Acho que ele diz Bom, mas é isso Eu vou ver se eu consigo Dar uma volta com o carro Trouxe aqui vocês pra ver o Z Eu gostei Agora eu quero ver Se eu encontro um 350 Pra me poder comprar Esse daí tá bonito Mas não é o do jeito que eu quero Que é manual Eu quero simplesmente Manual pra me poder fazer drift Então se eu não conseguir o manual Talvez a gente Bole outra coisa aí Procure talvez outro carro Vamos ver Saímos de casa E ele aqui virou cantor do Natal A gente veio pro Outlet com o Edu Mas ele sumiu A gente tinha acabado de entrar na Adidas ali E aí saímos E ele desapareceu Eu tô achando que ele tá aqui na Nike Ele falou que ia comprar short Pra fazer academia Não é verdade? Verdade? Verdade Sim Sim E aí Charles Deu buscar a chave Não Ainda não Pensei que você tinha vindo buscar o carro? Não Não Só fazer churrasco aí com os moleque O carro tá livre pra você Sério? Sério Tá livre O dono falou que você pode usar aí como você quiser Não Mas eu só Eu só dei uma olhada Liguei ele Vi o motor Tudo certinho Pra ver se tá bonito E eu esqueci de perguntar pra você Quanto que ele tá querendo vender o carro? Ele falou pra mim Que iria 16 mil 16 mil? É Porém Ele faz financiamentos lá Se você quiser ir lá conversar com ele E tem mais Ele fazia um pouco de drift com esse carro Se você ver os pneus de trás dele Ele tá bem gasto já E se você quiser testar também Ele autorizou Pode testar um drift no Z Moleque Ele tá liberando coisa errada pra mim Mas já que ele tá liberando pra fazer isso Mas lembra que eu falei pra vocês Expliquei O 350 é muito mais barato que o 370 O Charles acabou de falar 15 mil, mano É muito caro Porque eu falei assim Eu não tô conseguindo encontrar o 350Z Pra um valor assim acessível Porque eu sei que eu vou depenar o carro Cabar com o carro É verdade Então tipo assim Caso eu não encontre Eu compraria o 370 Que não é tão absurdamente caro Como os outros carros aqui E é um pouco mais barato Eu acho que valeria a pena Não o carro não Só que o problema é que ele é automático Teria que ser manual Pra mim fazer drift com ele, né? Não, apesar de que esse aí Quando você coloca ele no modo manual Mesmo sendo automático Ele não troca as mágicas Ele segura a rotação alta ainda Ele não passa Ah, então Dá pra jogar Dá pra jogar então? Ah, então gostei, gostei Dá pra fazer as maldades Eu vou até falar com uma pessoa Que eu acho que provavelmente ela quer Eu vou falar pra ele ali, ó Ô Gabo, deixa eu falar Sabe o que aconteceu? Não Liberaram pra nós E dar umas puxadas de traseira Eu gostei que você deu uma puxadinha Viu, cara? Eu vou puxar já Mas já é pra você que vai E eu que vou Como que a gente vai fazer essa parada aí? Depois eu também quero O que? Você também quer ir? Quer também, ué Dá uma puxadinha com o Z? Por cabelo não Só pra testar Puxadinha não Puxada a esquina inteira Tá quente, né, cara? Pô, por falar nisso Joga de lado Por falar nisso Depois eu tenho que pedir pra você Dá uma olhada no motor do carro Porque aquele carro lá É pra mim comprar Hum, boa Eu olho Depois você olha pra ver se tá bom ou não Olho sim Ele falou que serve pro drift O Charles falou que serve Serve, claro que serve A tração traseira é um 370 Z Mas só que ele é automático Hum Mas só que ele falou Que ele não troca a marcha Ele segura a rotação lá em cima Ah, mas pra botar na pista Pra brincar é bom Mas pra pôr na pista não dá não Não dá não? Hum, hum Tem que comprar um Z manual, né? Não, eu vou comprar Mas tá caro, amigo Não tô encontrando Já falei isso aí 5 mil dólares Eu tô falando Eu não tô encontrando Por esse valor É bizarro O cara anuncia hoje Na hora seguinte Na hora seguinte Tá vendido Você quer que eu te levo num cara? Te levo lá Onde eu comprei é oito Ele vai no leilão E compra um com você E te vende na hora lá Gostei Quero só ver isso aí É com você Você nunca pediu minha ajuda Então tá Eu vou com você Ele falou Qualquer carro que eu precisar Ele me leva no leilão Eu escolho Ele compra lá Com o dealer dele Negócio de dealer license dele Enfim Eu deixo comer minha carninha Que tá gostosa Então fechado, ó Trato feito Trato feito então Você vai lá comigo Pra ver se ele vai vender Enquanto isso Se eu não conseguir Tem esse carro pra mim comprar Esse 370 Ai, tá duro Mas só que eu vou testar Agora que ele liberou, né Pelo menos eu aprendo, né O Gaba Você sabe fazer, Gaba? O que? Você vai me ensinar a fazer certinho? Drift? É Ah, o Junior é melhor que eu Mas eu sei brincar Junior, meu amigo Você não assistiu o vídeo do Junior O Junior só roda Ele não consegue fazer o fluxo Eu assisti o vídeo O Junior puxava e... Te entregaram, hein, Junior Já era O cara tem uma BMW Com mais de 10 mil dólares investido E não sabe brincar, mano Eu não vou nem conversar 15 mil aí Eu não tenho nenhum carro desse Sem brincar Deixa eu mastigar É feio de falar com a boca cheia Vou dar meu carro na sua mão Se eu conseguir Ah, mas eu joguei pro lado aqui Achei Achei Se você conseguir Eu dou ela pra você O quê? É o quê? Quem conseguir fazer drift Que a sua BMW ganha? Faz só comigo Ela não liga Por isso que ele tá falando Não liga Eu tô mandando Eu só vou falar aqui Eu tô com o simulador Tá gravando Eu tô com o simulador lá de corrida Eu tô treinando drift Naquele simulador Se eu conseguir fazer na vida Eu tô aterrado Porque ele sabe que eu não manjo no manual Eu vou dar na sua mão Se você conseguir fazer drift Ela é sua Vale pra você também Pra mim também? Vale Já tem uma semana pra treinar Ah, ele tem medo Nela Combinado Olha lá, ó Também quer entrar na brincadeira Posso? Só que não vai andar nela Quando você tiver cheiro Eu tô pronto Aí eu tô aqui Dua chave Você vai Você tem cinco votos Pra você dar drift com ela Cinco votos Tá combinado Ele perdeu o carro Tá gravado Tá gravado 100 dólares aqui Tá gravado Não adianta chorar Calma aí, calma aí Eu juro que eu tô falando isso Porque ele apostou comigo Sem dar roço Seu pé não aguenta pisar no vidro Pisou Pisei no vidro Pisou aqui assim Ó, ele Retira o meu 100 dólares Que aposto é essa? Tá apostando um carro Dá um carro O Gava fez assim O Gava só fechou o carro E falou Sério Você vai dar mesmo Aí eu falei Não, não Aí ele falou Vou Aí o Gava chegou E fez assim Ó Se o Junior perder o carro Vocês podem ir lá no Instagram De ele comentar Arregão, arregão Pro resto da vida dele Tá apostado Tá apostado Tá liberado então Tá liberado Tá liberado O cara não vai reclamar Não Então fechado Pode arregaçar Não fala isso não Eles estão ouvindo aqui do lado Só brinca certinho Só isso Dá umas voltinhas Só uma voltinha Bom, então é isso Estamos com o carro liberado Pra testar A gente vai dar uma voltinha com ele E vamos ver se ele sai de traseira Eu não vou fazer nada de loucura Eu só vou dar uma testada mesmo Uma andada Pra ver se ele faz ali E quem sabe eu já pego Umas dicas com o Junior De fazer drift depois Mas é isso rapaziada Se você curtiu o vídeo Já sabe Deixa o seu like Se você gostou do 370Z Comenta também pra mim Que eu quero saber Mas eu tô em busca do 350Z Como eu falei O 370 custa 15 mil E o 350Z custa 5 É 10 mil de diferença Então é muito, muito mais caro Então estou em busca do 350Z Se você tiver algum aí Pra mostrar, quem sabe Comenta aí pra mim Pra mim ver Porque eu tô em busca De comprar o meu carro de drift E eu vou comprar Fechado? Então é isso rapaziada Se você curtiu o vídeo Já sabe Deixa o like pra nós Não se esqueça de se inscrever no canal Agora eu venho nessa Um forte abraço Falou e fui Um forte Britney